MÚSICA 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 Salve galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal MENES.K MÚSICA 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 né galera, é bem caprichada, é mais bonita que aquela que te mostrou, ó já tem vidro acrílico na traseira, olha que legal, ó, trancão de combustível aqui, quadradão, que legal, essa lateral também né, tampada assim, dos caminhos modernos agora, tudo assim né, esconde ainda, não é trucada, mas é uma bela miniatura viu, muito bonita, imagina com carretão isso aqui né, é bonitona galera, olha o step, aqui embaixo, que legal, olha lá o trancão de ferro, algumas informações, e aqui já deu para ver legal, olha a roda que legal, reserva, e é uma roda de verdade mesmo, aqui ó, emborrachada, ó, ela é bem mais caprichada, bonita, aqui o cardão, que legal, mostra o cardão, o meu, a miniatura é muito bem feita viu rapaziada, pena que não abre as portas né, mas olha, uma roda muito bonita, muito bem feita mesmo, vai ser muito legal né, se ela virasse, exterçasse o pneu aqui né, exterçasse o volante, e abrisse as portas, seria bem legal, pensa, e se empurrava aqui, abriu o motor também, aí já, é que é demais né, seria bem legal hein, seria muito top, é uma miniatura muito bonita pessoal, bonita mesmo, é isso aí, como foi falado no vídeo, se você quiser adquirir, basta entrar em contato aí na descrição galera, sempre vai estar aí na descrição, abaixo do vídeo tá, site, WhatsApp, todas as informações informações da loja estão aí abaixo do vídeo na descrição tá bom, então gostou, quer levar essa bela miniatura para casa, o valor dela repetindo, é R$219,99, R$220 né, vai lá conversa com o Brunão, fala que viu no canal Minds.car, eu creio que ele consegue dar um descontinho para vocês, para vocês estarem adquirindo essa bela miniatura, é isso aí meus queridos, ficam com Deus e até o próximo vídeo, tchau tchau, Fuuuuh